Hoje estou vindo aqui falar com vocês, infelizmente foi um motivo muito triste, uma tragédia que aconteceu, estão todos sabendo do terremoto que atingiu o Haiti, um terremoto realmente muito forte, os prédios lá são muito antigos e realmente a cidade toda veio abaixo, até o Palácio Presidencial caiu, então realmente é uma situação trágica, eu ver as pessoas brigando por alimento, é uma situação muito difícil. E a gente tende, às vezes, quando a situação não acontece ao alcance dos nossos olhos, quando a gente não vê acontecendo, a gente fica meio cético, ah, mas é lá no Haiti, não é assim. Mas a gente tem que procurar ajudar da maneira que é possível. Como eu ouvi uma vez, um pastor disse no culto que se você vê um cachorro ser estraçalhado na sua frente, você fica mais sensibilizado do que se você ouvir a notícia de que 10 crianças morreram. Então, tudo que você vê, realmente, a gente não tem noção do que essas pessoas estão passando. Então, cabe a nós, todos da família do MMA, eu venho invocar a todos que fazem parte da família do MMA, da arte marcial, ajudar da maneira que é possível. Eu já fiz uma campanha aqui na minha academia, na WANFight Team, para a gente doar. A gente vai doar, aqui, todos nós vamos doar para a mesma instituição. E agora eu vou mostrar para vocês como que faz para fazer essa doação. E a instituição que nós estamos fazendo a campanha para ajudar é a IELE REI. E eu vou mostrar agora para vocês como que faz essa doação. Você manda um tex para o número 501-501, 501-501. Você manda um tex com o nome da cidade, que é IELE. É YELE. E, YELE. Ok? Você manda um tex. Automaticamente, automaticamente, você vai estar doando 5 dólares. É uma quantia que não vai fazer falta para ninguém. E, realmente, as pessoas estão muito necessitadas, precisando de tudo. Muitas pessoas perderam casa, perderam tudo. A cidade está toda em ruínas. Então, invoco a todos que são participantes, integrantes do mundo do MMA a nos ajudar. Invoca outros atletas a fazerem campanhas. Nós temos muitos atletas de sucesso. Invoca a todos a usar a sua força, a invocar os seus fãs. Invoca os meus fãs, os meus amigos a realmente ajudar. No que for possível, os 5 dólares não vai fazer falta para ninguém. E, com certeza, você vai estar ajudando a muitas pessoas. E, com certeza, você vai estar ajudando a muitas pessoas.